Música Participante número 13, o Rafael Léo Machado E também de valente, o Yom Mactosh A apresentação dos pretendentes O Mactosh Mactosh Boa salva gestante, eu apresento o meu sucesso sobre descendente Que defendeu nossas terras dos invasores do norte E com sua própria espada, a beliza em um tom Derrotou mil inimigos Música Aqueles as suas posições Aqueles as suas posições Miguel, fecha seu turno a encontro do celular Pelo menos o álcool, você acertou, filho Ah, isso sim é pra gente Música 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 Obrigado.